Gato Pancho Vaca Gallo Caballo Gallina Gallina Burro Oveja Pato A fã, a fã, a fã, a fã... Podrito! Não! Não! Elefante Tigre Então quer abrir Takeout Do e vou adorar comer Elefante um bático Aprende dele come Vamos ao rindo Toma Não, 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 não Não, não Naro, gato se dá assim, mira, se está indo comer Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.